Vida de youtuber começando. Entrevistas com os youtubers mais famosos do mundo, com as celebridades mais bombadas da internet. A gente vai descobrir os bastidores dos vídeos, como é o dia a dia deles, porque eles bombam, pegar umas dicas de produção, enfim, a gente vai decifrar a fórmula do sucesso na internet, se é que ela existe. O entrevistado de hoje é o Rogério Vilela. Se você ainda não conhece esse cara, dá uma olhada nesse vídeo. Eu nasci no ano que o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Que ano? Faz as contas aí, pô. Nasci em novembro e sou de escorpião. Nunca liguei muito pra essa parada de signo, mas toda vez que falo que sou do signo escorpião, sempre tem alguém que diz, vixi, você deve ser difícil, hein? Congênio forte, explosivo. Sério, quando escuto isso fico tão puto, fico com vontade de socar a pessoa do nada e mandar ela tomar no meio do... Ele é comediante, desenhista, roteirista, quadrinista, dublador e improvisador. Apresentou programas de humor na rádio e na TV e hoje dirige e apresenta também o programa Mundo Canibal TV no Multishow. É com essa celebridade da internet que vamos conversar agora. O Douglas foi até a casa dele, que fica no bairro do Morumbi, em São Paulo, pra ter essa conversa com ele. Olha aí. Tudo bom, Rogério? Tudo bem? Como é que tá, meu velho? Beleza. Cara, eu queria começar te perguntando como é que começou o teu canal, da onde surgiu essa ideia de fazer o Mundo Canibal? Bom, o canal começou comigo, com o Rodrigo Piologo e com o Ricardo Piologo, nós três. A gente começou o Mundo Canibal antes de existir o YouTube. Caraca. Era a internet discada. Sabe aquele barulhinho que fazia? É, então. E aí a gente fazia animação flash, que era muito mais rápido de carregar do que os vídeos. Então o pessoal assistia muito as nossas animações e acabou fazendo sucesso rápido por causa disso. A gente tinha uma ideia de fazer alguma coisa diferente, porque eu tinha uns personagens, eles tinham outros, eu tinha os Canibates, eles tinham o Carlinhos. Falou, vamos fazer um site. Pra que a gente vai fazer o site? Ah, vamos colocar tudo que a gente gostaria de ver na televisão e nunca vamos passar na televisão. Muito bom. Que era um humor ácido, politicamente incorreto. Bonequicha foi o primeiro grande sucesso da gente, a Boneca Bicha. E logo em seguida... Divisor de água. Não, o divisor de água mesmo foi a Bahia de Pau. Agora sim! A Banheira de Pau! Não é suportado, mas em tiros dos vídeos, até de boas maneiras. A Banheira de Pau, quando a gente criou, cara, o Rodrigo e o Ricardo, o desenho é do Rodrigo, são os caras que são os grandes responsáveis pelo sucesso do site. Você desenha também? Eu desenho também, mas o traço do site é do Rodrigo. Saquei. E o Ricardo é o animador. Os três, nós três fazemos as vozes. O Rodrigo faz aquela voz famosa do narrador, lá o Zazareto. Opa! Começou as pessoas, vai ter gente, vai ter filha da terra nega! Pois, eu faço o Maluqueiro Pau Pai, faço o Carlinhos, falo o companheiro pop-up, o Ricardo faz o Chuquinoia, então assim, a gente divide essa função de fazer voz. Os nomes são incríveis, né, cara? É, é o Otahel. O nome, os nomes... O Joginho! É, realmente, o Carlinhos não estava enganado, né? Esse aqui não é a boa facara! Você, assim, diria que existe alguma fórmula mágica pra fazer o vídeo ou um canal bombar, né? Eu, por exemplo, o meu canal. O meu canal, eu comecei faz pouco tempo, porque eu faço um vlog semanal, vou fazer outros... E eu não... Que é o teu nome, né? É, do Rogério Vilela. Rogério Vilela. Rogério Vilela. Fica ligado. E eu também não tentei ir atrás de alguma fórmula, porque apesar de ser um vlog, eu não fui ver o vlog e outra pessoa. Eu fiz simplesmente o que eu faço no palco, que é comédia stand-up no dia-a-dia, só que com assuntos. Era um manual, chama Manual de Introdução à Introdução, né? Ah, muito bom. Que cada semana eu ensino alguma coisa. Primeiro, é como entender os homens, como entender as mulheres, como ser o chato da turma e tal. Então, assim como no mundo canibal, a gente não faz coisas pensando em fazer sucesso. Não é balela, não é papo. A gente faz coisas que a gente dá risada. Porque senão você sempre tá correndo atrás da onda que já passou. A onda agora é porta dos fundos? Tem uma pancada de gente querendo fazer novas portas. Cara, esquece. Os caras já fizeram sucesso. É aquilo. Faz uma coisa nova. Olá, terráqueos. Como é que cê tá? Coloca essa porra. Pera aí. Pera aí. Ou. Sim, o tema de hoje são os homens. Onde vivem? O que comem? Quem são eles? Entendam como os homens funcionam, mulheres. E sejam felizes. E a mulher nunca vai ficar feliz. Não tem nada, não tem um caralho no mundo que faça a mulher feliz. Não tem. Vai tá sempre resmugando, reclamando de alguma coisa. É sempre assim. Vocês, mulheres, nunca tão felizes. E a televisão até veio coroar isso. Depois que cê faz sucesso no YouTube e faz sucesso na internet, os caras olham e falam, epa, quem são esses caras? Tem alguma coisa ali. Até então você é uma molecada, um bando de moleque que tá fazendo pra se divertir. Mas quando a galera vê que cê tá falando com milhões e milhões de pessoas, que os caras são fãs e cê sabe que fã de YouTube, o cara é fã. O cara quando odeia, ele odeia. Quando ele ama, ele ama. A gente nunca imaginou que o público ia crescer tanto em internet e a internet ia gerar receita pra se pagar. Parece uma coisa impossível. É, uma coisa impossível. Então, cara, se eu fosse moleque hoje em dia, eu ia falar, cara, eu tô no melhor momento da história. Porque eu não preciso depender de uma banca pra publicar meu quadrinho. Eu não preciso depender de um canal pra colocar meu vídeo. Ai, para! Eu sou ex, viado! 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 O pai! Eu sou ex, viado! Eu sou ex, viado! O mundo canibal é o sonho de todo mundo, cara. Porque, pô, a gente faz o que quer, na hora que quer, se diverte, bebe, fala besteira e ainda a galera gosta. Legal! O Rogério falou várias coisas aqui que dá pra vocês pegarem, pincelarem algumas coisas que vocês vão ter aí. É! Muitas fórmulas secretas pra fazer bombar o vídeo de vocês. E se não bombar, meu? Pô, paciência, cara! É, continua! Não, vai trabalhar em outro lugar também. Às vezes... O importante é trabalhar! O importante é trabalhar! Valeu! Obrigado, irmão! Obrigado! Mundo canibal! Mundo canibal! Acessa aqui! E, Camila, vai daí, vai! Tá aí! Mais uma celebridade fichada no nosso Vida de Youtuber! Na semana que vem, a gente volta, só que com um nosso serviço de utilidade pública, que é o Peneira Youtube, que é um cantinho onde a gente separa os melhores e mais bombados e comentados vídeos da internet, pra você não morrer de vergonha quando descobrirem que você é o único ser humano do planeta que não sabia, que não tinha visto os vídeos mais comentários da semana. Tchau! Tchekinoya é páreo para ele! Vamos descobrir agora! É uma luta de vale! Trata! Trata! Tchka! 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 Tchka!